Who? 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 Yo, 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 yo... Fazendo a flipada, o bagulho que é louco vai vir, meu mano, que agora eu tô vendo Esse é o famoso MC que quando vai rimar os parceiros já veio correndo Não tô entendendo, que tá acontecendo O bagulho que é louco é fogo no papel, o cacique rimando, que agora sim tendo Vai vendo meu, tô fazendo a flipada que agora você não consegue fazer Veja meu mano mandando bagulho que é louco no R.A.P Só que agora preste atenção no que eu vou te dizer Só que agora nem com a sua panela vai ter mais grito pra você vencer Só que agora eu mando bagulho que é louco pra você até compreender Porque agora eu te explico só fazendo meu R.A.P Você paga de trap, está no trap e eu sou melhor do que você Ô moço, papai! Virou o mesmo beat, DJ? Virou o mesmo beat, DJ? Então primeiro round violentamente, direito de resposta, Kaique Você manda, que não é dessa? Vai, vai, ei O trevo é melhor do que eu, cê sabe que a rima eu faço no capricho Ninguém grita pra você, não tenho culpa que você é um lixo Então, cê tem que entender minha proposta Ninguém grita pra você porque sozinha é uma bosta Então, você se coloque no seu lugar, meu parceiro Sabe que agora fazendo pistole, mano, você não tá ligado que eu sou bem mais verdadeiro Eu não gosto de expresso, eu rimo até amanhã Expresso pra tu é café, pra mim é busão às 6 da manhã O que ele falou que é melhor no dia 3, ô 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 Esses playboy que só vem fazer piada Enquanto eu falo da realidade na quebrada Se você não entende mano, você até sorriu Black falou playboy, preferi falar sobre ter droga e fuzil Eu não sou nem aí, eu falo a verdade Então agora eu demonstro a minha qualidade Se você quer dançar, deixa que eu canto Mano, eu te me espanto, te mando pro canto Eu sou titular, você é banco Então você quer te entender? Mano, serve, fujão Se não entende, eu faço a improvisação Se eu dançar, eu sigo na rima Não serve pra MC, parceiro No máximo, você é bailarina Eu não deixava 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 Você fala que pega busão seis da manhã, pode ir pra Só que agora eu vou explicar um bagulho pra você Eu também pego essa hora, só que é pra trampar Se é playboy, paul, nunca pega pra voltar dos seus olhinhos O terceiro é bom, é menor E agora entenda a truta que mano não tem B.O. Até porque, moleque, você é freguês Eu sou banco do Alga Costa Vim com o cento de merda que tu fez Nunca me entenda a balé Até porque, moleque, eu gosto aqui na C.O. Não é futebol, só que eu te pego na cus Pode pagar de Gabriel e agora reza pra Jesus Terceiro, 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 terceiro Você está maluco, pai Já tiraram? Solta a noite Eu só quero que continue nesse clima Mão pro alto, todo mundo Quem quer que seja violenta, sangrenta, mão pro alto e grita O seu pro alto e grita E bota ele E bota ele E bota ele E bota ele Sinceramente que agora minha rima te corrói Olha o mano, falou que eu sou playboy Só que não é preconceito, veja só sigelo Você me chama de playboy Estudar no Melo Só que agora eu vou falar Entenda aqui, moleque Que eu vou te explicar Preconceito do sistema Deixa eu te falar Nessa escolinha de playboy Cacique nem pode entrar Cacique nem pode entrar Esse é o meu território Sabe onde você pode entrar, meu truta No seu velório Então, fica tranquilo Sabe, eu aniquilou Esse é playboy, só ouvi um quilo Ei, você não entendeu Essa é minha rima A minha escola, ela não educa A minha truta, ela só passa a disciplina Ei, e se ele tem que ser arcária O Melo é minha escola Não minha conta bancária Ela falou que eu ando no debate Até porque, meu truta Vê se fique certo Eu vou no meu velório Porque eu cago até os iluminati E fui lá pra ver Que a morte falsa te dá certo Você falou veloura pra Jesus Eu tô com Deus Você é mais falso do que o João de Deus Ei Pode ir pra aí Hoje na batida Eu vim pra te assassinar Fala que eu sou falso Mano, pode ir pra Só que agora truta Que eu vou te explicar Fala que eu sou falso na parada É porque cacique é O João teria que ser culpa na quebrada Fala sua boca Você é vacilão Você nem entendeu O freestyle é feito com meu coração Aqui eu demonstro a rima e a emoção MC falso com o mic na mão Oferecendo salvação Ooooooo Ooooo